Normal Toda hora vem o chato me enchendo de porquê Porquê que acabou, porquê não volta, porquê, porquê Eu não sei responder Eu só fico puto porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As pinga que eu tomo e os tombo que eu levo ninguém quer saber Os tombo ninguém nunca vê E a rasteira quem deu foi você Os tombo ninguém nunca vê E a rasteira quem deu foi você Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vindou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Eu tô falando sério Eu não quero te iludir Mas eu preciso te falar uma coisa Você já viu na sua vida Um solteiro, livre e desimpedido Querer beijar só um a outro Sair pro mesmo lugar que você é complicado É cada beijinho no rosto, é cada folgado O que que é? Nós dois tão perguntando o tempo todo Acima do esquema e um pouco abaixo do namoro O nome disso é ficamento Quando tá ficando e tem sentimento O nome disso é ficamento Tá ficando, tem ciúme e tem sentimento É uma sensação de tá solteiro e namorando ao mesmo tempo É ficamento É uma sensação de tá curtindo e tá sofrendo ao mesmo tempo É ficamento O nome disso é ficamento Se eu pudesse esqueci a você Só pra eu não ter que saber Que você tá beijando uma boca ou mais Parece que faz pra aparecer Parece que quer me ver sofrer Parece que quer tirar toda a minha paz Então passou tudo que cê já levou O que mais que pretende fazer Vai ser preciso, eu pente por favor Pra me deixar viver É que eu tô indo de garrafa pior Num grau violento E você indo de solteira melhor Sem mim, sem por cento É que eu tô indo de garrafa pior Num grau violento E você indo de solteira melhor Sem mim, sem por cento Beijando, beijando De boa E eu pensando em abrir outra De boa E eu pensando em abrir outra Se eu pudesse esqueci a você É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser essa E o resto é barada